O engavetamento envolvendo duas carretas e um ônibus aconteceu na BR-153 em Talismã, na madrugada do último sábado. Um dos caminhões fugiu do local e não foi localizado. O acidente ocorreu por volta das três horas da manhã e foi registrado pela Defesa Civil durante a manhã. Uma das vítimas contou à Defesa Civil que duas carretas seguiam no mesmo sentido, mas o veículo que estava na frente teria saído para acostamento e quando retornou à pista acabou causando a primeira colisão. Logo depois, o ônibus que seguia atrás também se envolveu no acidente atingindo a traseira da segunda carreta. As imagens feitas pela Defesa Civil mostram que a segunda carreta ficou atravessada na rodovia com a frente tombada no chão. O ônibus também teve a frente destruída. A Defesa Civil informou que chovia muito durante toda a madrugada. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada e o local foi parcialmente interditado para retirada dos veículos ao longo do dia. O motorista da segunda carreta estava com a esposa e ambos saíram sem ferimentos, assim como os dois condutores do ônibus. Ainda não há informação sobre a quantidade de passageiros do ônibus ou se algum deles se feriu.